A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu pensei assim Dom Sebastião não vai poder ficar dizendo Se está feliz ou desinfeliz Quando a amenda da festa, não é? É verdade É, não é? Então, todo mundo deve enfeitar as casas Conforme o gosto do nosso querido santo Dom Sebastião, não é? É Pois muito bem Então, além dos panos A CIDADE deve usar Duas bandeiras Quando Dom Sebastião Estiver muito satisfeito As duas bandeiras ficam juntas Então, quer dizer que a festa Está de conforme o gosto do santo, não é verdade? É, é isso aí E quando esse Dom Sebastião Estiver só um pouquinho satisfeito Fica uma bandeira só Agora Se Dom Sebastião ficar bravo E por demais desgostoso Fica bandeira nenhuma, não Agora, gente Se não tiver nenhuma bandeira na porta Quer dizer que o Demo tomou conta de tudo Quer dizer que o Demo tomou conta de toda a chatová Pois muito bem Então, para o modo de todo mundo poder enxergar As bandeiras devem ficar no lugar mais alto da cidade Que é A cruz Lá em cima da igreja Assim, assim Quando Dom Sebastião mudar de opinião O cinto da igreja vai tocar Para o modo de todo mundo saber Muito boa ideia do Frei Cacunda Ele está tomando uma decisão sem nem consultar Mas vai daqui é o único jeito E palmas para Frei Dodô Que trouxe uma ideia parreta para ajudar na festa Viva Frei Dodô Viva Nossa, o Sebastião está fazendo Não sei direito, mas Eu acho que as coisas estão caminhando bem Estou vindo nada de bem Não ia soltar nós O santo achou que ainda não era a hora Não estou entendendo ou não Eu também não estou É preciso ter fé É preciso ter fé Vocês estão vendo que tudo não passa de um plano Até Frei Dodô já está concordando com o Dom Sebastião A nossa única saída é ter fé no santo Estou entendendo não Eu estou achando que daqui a pouco vão vir nos soltar Uma festa dali homenagem a um santo não pode Não pode ter sete homens presos desse jeito Não, isso não é festa O problema é que a gente não sabe O que o pessoal de Dina está pensando Mas deve vir alguém até aqui para dizer para a gente o que está sendo planejado Presta atenção, presta atenção para vocês Presta atenção que eu tenho uma coisa muito importante para anunciar É um anúncio para Nova Jatobá Atenção para o anúncio, certo? Após então, está chegando a hora da cerimônia do grande esforço final No domingo, Dom Sebastião vai sartar do corpo de Dona Severina Danda para o corpo de eu Zé Bedeus, o enviado, coronel de Itácea dos Lobos, certo? Não, 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 não A filha do Norato Guedes, não Deixe ela, você vê que eu Não, essa uma não, para o modo que ela só traz coisa ruim Tu não viu que Frei Dodô até se converteu? Por que que Juliana não pode também? Não pode, para o modo que essa eu não gosto dela, não Não gosto dessa uma, para o modo que ela só fala bestagem E se falar alguma bestagem, era uma vez a namorada de cocada Com fé? Viva a pastorinha Juliana Sói, tu veja bem o que tu vai fazer Tu fala, mas se tu me falar qualquer bestagem Se tu me estragar a festa, dá não, sim, hein? Bom, o meu recado é para as mulheres Para que nossa festa de casamento fique ainda mais bonita Eu sugiro que a gente se reúna para um Sorrededam Oxem, que diabo é isso? É uma reunião que só vai mulher casadeira Após a gente trouxe minha baiana pode ir, não pode? Zebedeu, essa reunião é só para quem vai se casar A gente vai até se reunir para poder fazer os preparativos E como a baiana não vai se casar Sim, sim, ela não vai se casar, mas ela não vai atrapalhar nada não E pode até dar umas ideias Claro Miúdo 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 Toca o sino da igreja aqui Está na hora de acabar com essa festa de pecadores Vai, avia, vai E que história é essa De colocar a igreja à disposição de Zebedeu? A hora era aquela, padrezinho E eu não botei igreja nenhuma a serviço de Zebedeu Que ainda não fiquei doido, não Como não? O senhor colocou a igreja à disposição Daquela história maluca de Dom Sebastião Não é a mesma coisa, Sebastião e Zebedeu? É, não Como não? Zebedeu é uma coisa Dom Sebastião é justamente o oposto, não sabe? Ah, senhor Ah, tem que ter ido agora com a boca na boca O que é que tu está fazendo aí? Escutando a conversa dos outros que não pode Hein, xerido? Por que é que tu não foi tocar o sino que o Fábio de Valdeque mandou? Vai, vai tocar, vai tocar agora Vai, vai, vai O senhor precisa tomar cuidado com seus envolvimentos Não se esqueça O senhor é um homem religioso, Fredodô Quem precisa tomar cuidado é o senhor, padrezinho Tomar cuidado com esse seu ajudante abelhudo aí Que fica escutando a conversa que pode e que não pode Não, não, não botei assunto, não Esse é o meu cano Ei, Maria Eu quero falar com tu, moleque E eu com tu É hora de nós fugir Ah, pois é isso mesmo que eu ia vir dizer Tem muita gente na rua e tem muita coisa acontecendo na cidade Nós temos que fugir dessa cidade desgraçada, Maria O quanto a gente puder De noite É mais melhor pra nós enganar os homens de Zabedeu Eu só sei de uma coisa Mas não pode fugir de Jatobá com uma mão na feita outra traia Zabedeu vai ter que pagar Toda a maldade que fez com nós É hora Minha avó Nunca vi Jatobá desse jeito, não sabe? Tava tudo animado Pois só não vi mesmo a donzela do bordé Oh, tu tá levantando a salsa de mapa Essa tal aí, hein? Já esqueceu de podina, hein? Me esqueci não, vó Apoi, essa ingrata não sai de minha cabeça Deu igualzinho a minha cabeça Que eu deixei assim, mas não sai da minha Não aguento mais essa história do namoro que Zabedeu inventou Eita Apoi, se lascou, vó Vou escolher logo cocada Olha o caba que eu não gosto Não gosto desse caba, viu, Juliana? Mas bom, o que importa agora é que tá tudo dando certo A gente só precisa inventar um outro jeito de poder avisar Terana Que não dá mais pra confiar no Mandacaru Apoi, Juliana Me diga uma coisa Que história aquela da reunião na praça que você falou? Gente, listozinha, pra gente poder combinar o que a gente vai fazer Todo mundo tem que estar preparado Agora só resta saber o que vai acontecer primeiro Se é o casamento ou então a invasão Ah, só quero ver como é que vocês vão fazer Pra combinar tudo com perto de Baiana Gente, Baiana não pode ir A gente tem até que pensar num jeito de impedir a Baiana de ir nessa reunião, hein, Mabuca? Ai, piso, milho, peneirou, cheiro, hein Eu não vou criar galinha pra dar pinte pra ninguém Ai, piso, milho, peneirou, cheiro Que felicidade toda é essa, Zé Bedeu? Tá da festa? Poxa, Baiana, apoio sim, minha Baiana Ah, apoio não, Zé Bedeu, apoio não Tu tá reclamando de quê, minha criatura, hein? Tá tudo dando certo? D. Sebastião, um domingo vai pular pra dentro do meu corpo, Baiana? Tá reclamando de quê, criatura? Tô reclamando que Severino enterra a pestinha da Zuzu Tão aparecendo por demais Tão te dominando por demais, né? Tão me dominando, né, Baiana? É, e C. Bedeu tá só olhando tudo acontecer E não toma nenhuma providência, é Tu acha mesmo que Severino, mas Zuzu, tão me dominando? Acho Tu tá aí de miolo mole, Baiana Tu tá aí morta de ciúme, criatura, ó, né? Põe, ó, tenho ciúme sim, senhor Tenho ciúme sim, porque essa marca que tá aqui Que o Zé Bedeu botou no meu rosto Tem que servir pra alguma coisa Ai, até, Frei Dodo Ô, Zé Bedeu, até, Frei Dodo Deu parpito na tua festa? Ai, gente, criatura, tu não tá entendendo Minha mãe é nada, hein, Baiana Frei Dodo tá dando ideia E é uma boa ideia, certo? Pro modo só pra mostrar a força e o poder que tem D. Sebastião Pro modo que até os homens de saia agora Eles tão parando de duvidar do santo Eu não sei disso, não É, e ó, e eu se soltou, eu botava as barbas de molho, hein? É Tá bom, Baiana, tá bom Vou tomar a providência, vem lá pra cá, venha Não, não É, Baiana, eu vou mandar o Dr. Edgar redobrar a vigilância, certo? Que assim nenhum desses amarelados aqui do Jatobá Vai fazer nada sem que eu fique sabendo, certo? Hein? Hum Melhorou assim, tá bom? É, mas melhorou Vai melhorar ainda mais, tá vendo? Eu tô bem montado, vem, vem Vem, vem, eu quero comemorar esse dia Eu quero comemorar esse dia a paz feliz da minha vida Ah, é assim, né Eu quero comemorar, é afogando o jegme, é abrindo o balaio, é balançando a roseira Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Desidário Boa noite Boa noite Boa noite A gente sempre encontra um jeito, não sabe? E qual é o jeito? Você sai andando pra enganar os soldados. Depois segue andando pra enganar os cangaceiros tiranos. Aí continua andando. Se não for morto pelos cabos de Bedeu, aí tu chegou em Jatubá. Ai, desidera, esse não é o melhor jeito. Eu quero o melhor. E quero saber quanto custa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é esse, seu peste. É quando nós sair daqui, o YouTube vai me mandar as cabeças a Bici. Mas você cala essa tua boca, o apustemado dos infernos. Cala a boca é nada. Quando eu sair daqui, vou te deixar capão, seu roncolo chifrinho. Ah, é? Aita. Eu vou mandar a Zé Bedeu te arrancar as tripas. Essas duas vão dar um jeito de Zé Bedeu acabar com ela já já. Será que isso faz parte do plano? Não sei, Glauco. Não sei, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai com nós. Onde é que vocês estão nos levando? Nós vamos fugir de Jatobá. E você vai servir de escudo. Vamos dar um selachinho com nós. Mas é muito perigoso, homem. Eu corro o risco. Mas se é para ajudar, a filha do Dona Oliva sair de lá, eu dou um jeito de levar. Agora tem que ser de madrugada, que é mais fácil de um pisar no carro do Capitão Cavalcante. Tá certo, tá certo. E tem mais uma coisa. Pensa direitinho, porque às vezes quando pisa no Jatobá, não consegue mais botar. Eu aceito o risco. Então tá certo, mas vai custar uns cobre. Eu não falei nada disso, homem. Coisa pouca? É só para quietar a língua? Não é bom gente falando disso amanhã cedo. Essas coisas não se cobra, Teobardo. Já disse que é só para quietar a língua de uns e outros. Não tem problema nenhum, dinheiro. Mas o meu amigo JJ também quer ir. Aí já são dois. É mais perigoso, homem. Ele é o repórter, eu sou fotógrafo, entende? Ele escreve a matéria e eu fotografo. Não tem sentido voltar para Salvador com uma boa fotografia de Zebedeu sem uma grande reportagem. Aí se vão dois. Mas o silêncio é dobrado. Mas vocês estão me pegando por quê? Vocês estão me pegando bom de errado. Nós veio pegar Zebedeu. Uma dão Sebastião tem muito mais valor, não é mesmo? Não é que é, dão Sebastião. Mãe, eu não sou... Você fecha a matraca. Geralda, e se não levar a princesinha também? Eu não sou princesinha não. Não fecha essa matraca também. Será, Maria? As duas juntas tem muito mais valor, não é mesmo? Você está para o modo que não, Maria? Para o modo que uma só fica mais fácil não é carregar, vim, sim? Ah, pois. Vamos ter que ficar caladinho. Vai ver, vai. Vai ver, Geralda. Eu volto. E você, se eu cheguei aqui? E pode se benzer, mulher? Se entrar algum cabra de Zebedeu, eu mato as duas. Oxe, Maria dá para nós ir agora, não. A entrada da cidade está cheia de cabra de Zebedeu. Tem madrugada? Vai reforçar a virgem a lança, foi? É, meu, não espera amanhecer. Para o modo que cabe dormir, aí sim não pode fugir, vizinho. Você chega quietinha. Zebedeu. Zebedeu. Olha, Zebedeu. Olha, Zebedeu, olha. Zebedeu, Zebedeu. O que é, mãe? O que é? Eu estou ouvindo um ruído estranho. Eu estou achando que a gente vai andar para dentro de casa, Zebedeu. Maiana, para com isso. Volta a dormir, Maiana. Quem é que vai ter coragem de entrar aqui dentro? Eu não sei, mãe. Olha, eu estou cismada, hein? Ah, mãe. Dorme que a cisma passa, vá. Dorme. Vá. Eu não sei, mãe. O que cismou fui eu. Eu estou achando que alguma coisa esquisita está acontecendo. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. A vida precisa me achar, também. Quem vem? Bala perto. Bala senão eu meto bala. É melhor tu prestar bem atenção quem nós tá trazendo a ponta dessa faca, vice? Oxe, é do Sebastião. Ah, pô, então não é homem? Que não é que a mulher pegaram o santo mesmo? Você me entrega essas armas ou nós fura Dom Sebastião. E vá tirando essa roupa. Se tu não quiser até o mesmo fim do teu companheiro, tá deitado ali. Pai, ele não tá dormindo? Parece que é o sono dos justos. Mas esse não acorda mais não. E vá tirando essa roupa. Homem pelado, perda macioza, não é mesmo, Geralda? Havia, havia homem. Se não, tu vai perder também seus instrumentos. Tire logo. Bora. Corpátio! Oxe, bora. Mas o que foi, ele deu nelas? Essas viúvas é tudo maluca mesmo. Fredodô, onde é que o senhor vai? É melhor ficar quieto pra não chamar mais atenção. Hummm. 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 Vai. Agora eu te peguei, eu só solto, tu me conta, solta, mas aquilo tá me sufocando, eu tô sufocando, tô, eba, vai sufocar muito mais, se não lhe dizer direito, o que que tá acontecendo, anda, fala, 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 fala do Sebastião, do, que acham? Olha, eu sabia que tá acontecendo alguma coisa esquisita, você me deu, acorda, 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 homem, ó, eu tô falando que tá acontecendo coisa, você não quer acreditar, eu sinto, baena, pá, tu ficou doida de ver, baena, tu quer que eu te corte tua orelha, teu nariz, tua língua e tudo mais que tiver sobrando, é, ó, eu não tô falando, eu tô falando pra você que eu tava cismado, acorda, sabe, pá, com esse negócio de ficar cismado, tem nada de ficar cismado, aqui no Jatobá, só quem pode cismar, sou eu, aí, ó, então tu se prepara pra receber uma notícia que tu não vai gostar em nada, viu, eu espero que seja uma notícia muito da boa, meu, não sabe, por um modo de que, baena, por um modo que eu tava dormindo, tava tendo um sonho muito do bom, viu, se, aí, ó, que, Severina fugiu de casar, hum, ó, ó, meu Deus, o que é que você tá falando, baena? É, isso mesmo que tu escutou, Severina fugiu, se mandou, pegou a mulher, ó, se foi, Dom Sebastião fugiu? Ai, que Dom Sebastião, que, você bebeu aquilo ali, uma salafralha de primeira, mulher macho, e cala essa boca, baena, cala essa boca, vai, cala, ah, meu Deus do céu, onde é que tu vai? Eu vou entregar meu revólver, depois eu vou catar essa tal donna Flinini, não tolばい, cohuh'm, uma Não é um homem. Mas me sei aí na vigia, que não vigia é nada. Ô, seu corno. Eita. Ô, Baiana. O que foi? Só, Baiana, eu tô começando a descobrir que esses cangaceiros tão comendo e bebendo por demais, viu? É. Ô, criatura, me acorda e vá. Quem tá te chamando é teu enviado, teu chefe, rapaz. Vai, cabeça de bota. Ô, rapaz. É melhor tu acordar, senão eu vou te desacordar e tu não acorda nunca mais, vá. Me acorda, criatura, vai. Eita. Baiana. Ele tá mortinho, mortinho. Ô, gente, criatura. Os prisioneiros tão lá amarrados, mas os cangaceiros não tão na vigia. Tá acontecendo alguma coisa muito da feia aqui no Jatubá, viu? Tá, sim. Ô, gente. Ô, gente, criatura. O que diabos tu tá fazendo pelado aqui no meio da praça, rapaz? As tarviúvas... Gente, rapaz, me baixa essa mão, come essa mochiba. Ora, ora. Mas tá, viúva negra, Zebedeu. Elas vieram com o Dom Sebastião na ponta da faca e me obrigaram a tirar roupa. Eita. Após então, se tu me chamas, me aguarda de honra. Mas tu não tem cangaceiro que tiver por aí, vá. Vá, querida. No, Zebedeu. Tá, tô mandando ir, vá. Ora. Eita. Vocês tão fazendo mó besteira. Zebedeu, mata vocês se fizeram alguma coisa com o Dom Sebastião. Você cala essa boca, pro modo que se falar alguma besteira eu te furo. Você não dá o Dom Sebastião ou não, vici? Bora. Cê suba, dona, que é o maior fator, vici. Bora, mulher. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Desce aí. E se alguém tentar impedir, Zebedeu, é o santo de Dom Sebastião que vai lavar o chão de Jotobá, vici? Gente, Zebedeu, e não é que a minha namorada que tá lá com o santo? Ah, é? Ah, pois então, se é bom aí tu se preparando pra modo que tu ficar viúva, não tem mesmo antes de se casar, vici? Olha aqui, ó. Guasmiceis, suas viúvas negra, Guasmiceis, me deixa o meu santo aí, vá. Não rela nem trisca a mão no meu santo do rei Dom Sebastião, não. Devolve ele, vá. Senão eu vou passar chumbo em cima de Guasmiceis de tal jeito que Guasmiceis tudo vai virar peneira de com a farinha, tá sabendo? Hein? Se é assim pode começar, Zebedeu, que nós já enfrentamos um homem muito mais macho que você, vici? Sua ameaça é música de dozela pra nós, Zebedeu. Não atirem, infiéis. Eu não vim de tão longe para voltar sem ter cumprido minha missão. E aqui é discórdia. Então que conversem e resolvam suas diferenças do que do contrário, eu juro. A desgraça que se abaterá sobre vocês será maior, muito maior do que vocês possam imaginar. O sol se aproximará da terra e vai secar o sangue de vocês todos. Exijo que cumpram o que ordenei. Vai, ninguém atira sem minha ordem, ninguém atira. Não atira não, sem minha ordem, ah. Eu vou ter que negociar. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos matar o Sebastião. Calma, calma. E me explica tudo devagar. Mas é do jeito que eu tô falando pra tudo ainda. A viúva levar o Sebastião, foi? Eu tava deitadinha do ladinho dele. Ai, meu Deus doido. Tudo isso, com a decisão que é terra de cumprir. Gente, mas levaram pra onde? Mas isso eu não sei não. Eu era só dizendo que era pra modo de fugir. Mas não vão conseguir não, que Zebedeu vai matar a dor e vai matar o santo. Ai, não fala bestagem que não vai matar. Zebedeu não vai matar a santo, que Zebedeu não é bobo. Mas aquelas duas, não tem escapatória. Ai, sei não, linda. Olha que Zebedeu é doido. E doido faz o que dá na teia. Mas precisa fazer alguma coisa. Ai, meu padre diz isso. Que ninguém tá brincando não, linda. Vamos, vamos lá fora ver o que que tá acontecendo. Vamos, vamos. Oh, Deus do céu, vamos embora. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa Senhora da Ineve, mas o que que tá acontecendo? E Maria e Geralda desapareceram. Ai, elas tão fazendo uma bestagem. Ai, rapaz, mas a gente tem que levar pro Sebastião. Ah, desgraçada das uvas, não mataram quem tava de vigia na minha casa. Mataram o cangaceiro e roubaram, Zebina. Ai, desculpa, que você devia ter me avisado antes, Maiano. Mas que coisa, agora já deve ter fugido. Vamos sair procurando, vai. É, logo agora que elas foram fazer essa bestagem. Por que logo agora? Ah, gente, é porque... Porque agora que tá chegando o dia da festa. O dia da festa de Dom Sebastião pular pro corpo de Zebedeu, é. Aham. É. Mas logo agora que foram roubados Dom Sebastião, minha Nossa Senhora. Ai, não roubaram tanto não. Viu, ainda roubaram pra seguir, Maiano. É, é. E o que que Zebedeu tá fazendo? O que que Zebedeu fez, Maiano? Ah, escuta aqui, a gente nem sabe onde é que Zebedeu está. Ai, só espero que Zebedeu não amoleça mais uma vez e faz o que tem que fazer. Que é pegar aquelas duas uvas e mandar conversar com o Demo. Ai, meu Deus, só que vai acontecer. E eu quero ser o primeiro a fotografar Zebedeu e mostrar pro Brasil inteiro. Foto de Zé Inácio e manchete de JJ. Novo líder messiânico apavora a nação. Como é de que eles estão querendo a forte Zebedeu? Esses dois são repórter da capitã, Faísca. Me pediram pra levar no Jatubá, por um modo de escrever no jornal o que tá acontecendo. Então, se é mais melhor, descer e vamos falar com o Tirânia Aquiles. Vambora. Tem que negociar nada, não, Maria. Ou ele deixa nós fugir, ou nós mata ela, acabou. Também acho. E eu não confio nada em homem. Principalmente em Zebedeu. Olha aberto geral, Zebedeu não é bobo. Sem precisar qualquer bestagem. Era uma vez, Severino. Tu acha mesmo que nós devemos deixar eles ir pra Jatubá? Quanto mais gente entrar na cidade, melhor tiraná. Aí eles vão descobrir quem é Zebedeu e vão descobrir o que tá acontecendo naquela cidade. Tu tá certo. Olha. Eu acho que vai ser muito difícil de vocês conseguirem entrar em Jatubá. E tem mais uma coisa. Vocês vão entrar na cidade, mas não se sabe se vão sair vivos. Já tem um jornalista preso lá. Vocês quebem muito? Vocês podem morrer, tudo por lá. Claro. É claro que sim. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Geniano, está aí o Sussu. Vai para a porta pelo Monteiro. O que foi? Boa viagem. Vai nos lavar. Tem, matadão. Para o diabo. O que aconteceu? Vão matar Dom Sebastião. Poxa, engana-me, deixa soar com Jesus, hein? Peraí, Zuzu, que história é essa que vão matar Severina? Ele tava lá dormindo, mas Dom Sebastião, quando entraram aquelas duas vilvonas, passaram a peixeira no santo e levaram ele. Peraí, Zuzu, mataram a Severina, é isso? Não, mas eu tava achando que vão matar. Ai, gente, meu Deus, eu vejo Deus já sabe disso. Tava sabendo assim, ó, e tá na maior confusão. Ai, Juliana, se matar Dom Sebastião, eu tô aí perdida. Ah, Zuzu, todos nós estamos perdidos. Ah, quem é perdido, caralhão, mas você não me avisou no sonho que vem ele, mas vale ele, não. Como é que isso vai acontecer agora, logo quando tudo parecia que tava tudo dando certo? Ai, Juliana, vai precisar ajudar Dom Sebastião. Melinda, você avisou a ela. Já? Ela tá tentando fazer alguma coisa. Depois eu vou pra lá também. Eu só vou colocar o vestido, Zuzu. Ah, pô, Juliana, eu faço o quê? Você fica aqui com você a pé. Ah, fica aqui, esperando os seus encomendos. Vou colocar o vestido, eu já volto. O que que Zé Bedeu pretende fazer? Eu quero que o doutor de medicina me vá lá até essas viúvas negras e diga a elas que eu não vou esperar mais pra resolver isso, não. Sim. Que a minha paciência já se findou. Está bem, está bem, mas qual é a proposta? Quais são as condições que eu devo levar até elas? Vem cá que eu vou lhe dizer. Vem cá. Sim. A proposta é a seguinte. Isso só vai complicar as coisas. Vai ter de arranjar um jeito de fugir daqui. Se Zé Bedeu se enfurecer, passar o fogo de nós tudo também. Mas que que essas viúvas tão querendo com isso? O mesmo que nós. Fugir desse inferno. Bedeu tá perdendo o controle. Demora muito pra cabeça dele tá rolando nesse chão. Tomara que seja só a cabeça dele que fique rolando nesse chão. Eu não tô entendendo mais nada. Logo agora que a começar a semana do grande esforço pra derrubar Zé Bedeu, pelo menos a Arlete estivesse aqui pra desvendar esse mistério, meu Deus. É melhor tu ficar anotado, doutor. Não, eu só queria dizer que eu vim até aqui trazer as condições do Zé Bedeu. Zé Bedeu já tem as condições dele pra negociar. A única condição é deixar nós fugir. Ou essa aqui vai sangrar até morrer. Ouve primeiro o que Zé Bedeu tem pra dizer, criatura. Ó, cê já viu como é que sangra a galinha? Não. Hein, moleque? Pelo amor de Deus. Aponte então calar essa boca. Não, olha, olha, vamos fazer o seguinte. Não é melhor vocês assim ouvirem as condições do Zé Bedeu antes de cometer aí essa loucura? Ó. Pois então, se achegue, doutor. Minha. Ai, moleque, vem, vem cá! Psss, vem cá, vem cá! É melhor você esconder que é atrás desse arbusto, vem cá! É melhor você esconder que é atrás desse arbusto, vem cá! É melhor você esconder que é atrás desse arbusto, vem cá! Psss! Quase que se eu mata a gente de susto. Olha, as condições são as seguintes. Vocês se entregam, entregam as armas, deixam o servidor da Severina aí sair e Zé Bedeu promete que vai ser condescendente com vocês. Não gosto de homem. E homem que fala com jeito enganador. Muito menos disso. Escuta aqui, minha filha. Olha, é melhor vocês se entregarem. Vocês não têm aí muita escolha, não é? E Zé Bedeu prometeu que não vai matar vocês. Ah, mas eu não vou deixar essas cadelas fazer pouco de eu nem pouco de Dom Sebastião, não. Eu vou arrancar os dentes dessas cadelas pra morder elas nunca mais morder ninguém. E Zé Bedeu tá pensando em fazer o quê? É só nós perceber que Dom Sebastião tá fora da linha de tiro, aí nós mete o chumbo nelas. Certo, Dom Sebastião? Tchau, tchau, tchau.